A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando cavalgando, ele vem A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando cavalgando, ele vem O noivo vem, vem outra vez Ansiosamente espero, ansiosamente espero O noivo vem, vem outra vez A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando cavalgando, ele vem A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando cavalgando, ele vem A fumaça sobe, as montanhas tremem A fumaça sobe, as montanhas tremem Renda o céu de desce, desce Renda o céu de desce, desce Basta a barulha de normal Será cheio dele A fumaça sobe, as montanhas tremem 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 Se em Canadá a fumaça sai Vamos, vamos, declariza sobre a nossa nação Declariza sobre o que se pergare A turma é o inferno aqui ao descaro a igreja O povo, a paz e o rei de Deus Saí dos ordeiros que você fez isso Legenda por Sônia Ruberti